Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. É com muita alegria que nós estamos aqui, dia 24 de abril. Vamos meditar João, capítulo 6, versículo de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberiades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafanão. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é a que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Uma pergunta que nós já podemos nos fazer desde o começo desta meditação, Por que procuramos Jesus? Por que você procura Jesus? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo em procurar Jesus? Qual é o teu objetivo em buscar Jesus? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. O povo procurava Jesus. Mas as motivações eram diversas. Então é isso que eu quero que você entenda. Qual é a motivação do teu coração em procurar Jesus? Qual é a motivação do teu coração? Então muita gente procurava Jesus, Mas, a Bíblia está deixando claro, Procurava por causa dos pães. O povo estava procurando Jesus por interesse. Jesus está falando, Vocês estão me procurando não porque viste sinais, Mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Vocês estão aqui com interesse. Está vendo como a intenção não é boa? Então você imagina num relacionamento de um homem que diz que ama uma mulher, Ou de uma mulher que diz que ama um homem, Mas no fundo está interessada no dinheiro que ele tem, Ou no dinheiro que ela tem. Então não é amor de verdade. A intenção não é tão boa. Tem vezes que nós buscamos Jesus, Mas não com uma reta intenção. A gente busca Jesus com interesse. Então eles queriam ver mais deste milagre, Entendeu? É como assim, Jesus está dizendo, Vocês estão aqui porque vocês querem ver eu multiplicando mais pão. Talvez tinha alguém lá já falando, Ah, vou ver se ele faz o milagre de novo, E vou inclusive agora, Agora eu vou preparado, Agora eu vou levar uma sacolinha, Porque eu vou trazer para casa. Então talvez tinha gente pensando nisso, Porque a Bíblia diz que a multiplicação foi tão grande que chega sobrou. Só que ninguém sabia que ele ia multiplicar. Mas agora o povo procurou para isso. Vamos ver se ele multiplica de novo. Interesse. Interesse. Por que procuramos Jesus? Por que? Podemos cair no mesmo pecado deste povo. Podemos cair no mesmo erro deles. Ou seja, procurar Jesus para que ele faça o que a gente precisa. Procurar Jesus pelo que ele pode nos dar. Então eu quero dizer para você que tem muita gente que busca Deus, Não pelo que ele é. Mas busca Deus pelo que ele pode dar. Veja que eu acabei dando até um exemplo de um homem que ama uma mulher, Uma mulher que ama um homem. É muito ruim quando você ama alguém, Mas não é que você ama, Você quer o que ela pode te oferecer. Então você se aproxima daquela pessoa porque ela tem dinheiro. Ora, quando a pessoa perceber isso, É tão dolorido. É tão ruim. E na verdade isso não é amor. Amor é quando você ama a pessoa pela pessoa. Você não precisa me dar nada. Você poderia ser pobre ou rico, não importa. Eu não estou com você por causa do dinheiro. Então quando se ama, não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, Há amor. Então eu tenho que buscar Jesus, não porque ele me dá isso, Porque ele me dá aquilo, Mas eu tenho que buscar Jesus por causa dele mesmo. Por causa de Jesus. Porque eu o amo, eu o amo. Jesus, o Senhor não precisa me dar nada. E eu continuarei te amando. Essa deve ser a nossa alegria. Mas tem gente, Tem gente que inclusive sai da igreja quando não recebe a sua graça. Ah, eu pedi um milagre, Deus não me ouviu, Eu vou sair daqui, Porque Deus não ouve o meu clamor. Mas você está buscando Jesus pelo que ele pode te dar ou pelo que ele é? Eu amo Jesus e pronto e acabou. Jesus não precisa me dar nada. Até porque ele já me deu tudo. Ele já me deu tudo. Ele morreu na cruz por mim. Ele me deu a Eucaristia. Eu não tenho mais nada para pedir. Veja que é um pecado por causa disso. Inclusive porque ele nos deu tudo. Então ele não precisava ter nos dado nada para a gente amá-lo. Mas existe outro agravante. Ele nos deu tudo. Por isso Jesus fala, Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, E que o Filho do Homem vos dará. Gente, não podemos ficar presos ao material na busca de Jesus. Cuidado. Não fique preso ao material na busca de Jesus. Quando buscamos Jesus, Temos que focar no Eterno. Nós buscamos Jesus não para ganhar coisas deste mundo. Nós procuramos Jesus para ganhar coisas na eternidade. Mais do que coisas temporais. Deus quer te dar coisas eternas. É isso que você tem que entender. É claro, Jesus vai abençoar a nossa vida material também. Mas, Hora vai acontecer, hora não vai acontecer. A gente não tem que ficar preso nisso. Porque isso não é o mais importante. Jesus está falando, Gente, o mais importante não é isso. O mais importante é as coisas eternas. Que evangelho tão importante. Por que você busca Jesus? Que Deus te abençoe em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém.